E a gente faz agora um alerta. Uma empresa de Joinville pode ter aplicado um golpe milionário na compra de um medicamento para tratar o câncer. Repórter Isabela Corrêa tem as informações para a gente ao vivo. Bem-vinda de volta, Isa. Oi, Marta. Muito obrigada. Bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham. Esse caso agora está na investigação com a Polícia Civil, já que a família dessa criança de apenas 11 anos de idade, que precisa desse medicamento de um custo milionário, alega que sofreu um golpe dessa empresa, que está situada aqui em Joinville, no norte do estado. O medicamento para esse tratamento de câncer teria o custo de mais de 2 milhões e 400 mil reais. Essa criança de apenas 11 anos de idade luta contra o neuroblastoma e por isso precisa dessa medicação caríssima. É uma moradora do Paraná e esse medicamento seria, então, importado por essa empresa aqui de Joinville e encaminhado até o nosso estado vizinho. O que acontece? A família alega que pediu auxílio ao governo para conseguir custear esse valor altíssimo do tratamento, como acontece em vários casos de doenças raras, onde as famílias pedem esse repasse do governo, seja ele federal ou estadual. Quando se fala em SUS, é sempre governo federal. Só que depois que a família conseguiu juntar o seu dinheiro e fez, então, a compra desse medicamento, eles viram que a empresa aqui de Joinville já tinha recebido um repasse por parte do governo lá do Paraná. Então, agora, esse caso é investigado com suposto crime de estelionato, organização criminosa e também lavagem de capital. A gente vai acompanhar mais detalhes sobre esse caso e atualizar sempre aqui no nosso SC Noir. Importante ressaltar, medicamento milionário para o tratamento de câncer para uma criança de apenas 11 anos de idade. Eu volto com vocês.